Todo o palco Baratos Afins, com vocês, Tomada! Bom dia São Paulo! Nós somos o Tomada, nosso negócio é tocar rock'n'roll. E pelas metas, por querer que não aguenta, olha o rato pra me ensinar, esse é o caminho que eu quero ter pesado. Mesmo as coisas que não foram, nós estamos testados, já estão cada vez mais abusadas. E pelas metas, por querer que não aguenta, olha o rato pra me ensinar, esse é o caminho que eu quero ter pesado. Mesmo as coisas que não foram, nós estamos testados, já estão cada vez mais abusadas. E pelas metas, por querer que não aguenta, olha o rato pra me ensinar, esse é o caminho que eu quero ter pesado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.